Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu atualização aí, finalmente, beleza? E a gente vai ver aí as novidades, certo? Então, já de início de vídeo, deixa o likezão aí pra fortalecer Pois ajuda o canal demais aí, beleza? Seu like é muito importante Então, de início aí, já fortaleça e deixa o likezão aí, beleza? Vamos lá então, olha isso daqui, ó Novidades da versão 1.25, né? Tem novidades da skin, eu quero só mostrar essa skin pra vocês Tem muita gente que vai gostar aí, viu? Olha aí, ó Evento Provações da Comunidade O Marcos, o Otz e a Sofia querem espantar os seres malignos da comunidade, beleza? Ajude-os estocando as armas necessárias e indo à árvore para fazer rituais Os situais bem-sucedidos vão te dar ofrendas que poderão ser trocadas por troféus no mercado Isso a gente já sabe Vamos ver as novidades Evento em busca da sorte Invasores causaram desordem no lugar mais seguro da desolação Eles saquearam o posto de gasolina e roubaram todas as tampinhas do caça-níquel Ainda bem que o dono do posto de gasolina tem um drone O que torna mais fácil rastrear os ladrões e recuperar o que foi roubado O melhor é que você vai poder ficar com as tampinhas e com as recompensas do caça-níquel, né? Cadê? Eita, né? Cadê? Tem 20 nas tampinhas até umas horas, né? Queriam mesmo corrigir o bug das tampinhas, né? Outros Adicionamos uma contagem de tempo para atualização forçada do jogo Atualização forçada do jogo Tipo, você não atualizou o jogo e... né? Bom Vários erros foram corrigidos Espero que só os erros mesmo, né? Beleza? Erros aí que atrapalham a gente, né? Vamos lá, então Espera aí, galera Que tem a skinzera também muito doida E tem aí a quantidade de pontos, tá? Que vai dropar no evento E o grande mister mandou aí no grupo hoje mais cedo Beleza? E eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês aqui agora também Neste vídeo para deixar bem completo Beleza? Então vamos lá Vamos ver se vai aparecer, ó Carregou o mapa aí Vamos ver se vai aparecer o evento aqui no calendário agora Beleza? É, vai ser na quarta-feira mesmo dia 3, tá? Vamos ver se o... O meu horário aqui não está... Poxa, apareceu na base Na base Ah, não, está certo Eu saí do jogo e estava dentro da base, tá? É, agora vamos... Opa, passe não Vamos ver o... Mudou o valor? Não, né? R$29,99 Você acha que ia mudar isso daí? É, vamos ver isso aqui, ó Agora está aqui, ó Provações da comunidade Dia 3 de julho, tá? Olha aí, ó Teste de suas habilidades Ó, ele tem uma tatuagem Skin de bonitinho manso, galera Muitos aí vão se identificar Tá vendo? Muitos aí vão se identificar Tá vendo? Representatividade aí no Last Day, galera Tá bom? Olha aí, ó Seguidor É Seguidor de bonitinho manso Cara, olha isso, galera Olha isso Agora você vai ter uma máscara de cervo Para não falar outra coisa na cara Tá bom? Beleza? Olha isso daí, galera Bacana, hein? Hardcore, hein? Hã? Hardcore? E a mochila? Ah, a mochila tem que combinar, né, galera? Olha o mochilão Tá, pega, doideira Tá vendo essa mochila? Dá para carregar tudo Tem essa... Vai queijãozinha aí Com essa mochila Tá top Muito mal É, nossa E isso daqui Símbolo da comunidade Isso aqui não serve para nada, tá? Dá dó Agora lançaram isso aí agora Faz isso daí Eu deixei até nas mensagens lá Nem usei o primeiro que eles entregaram Tá? É, vamos ver aqui agora na... O guarda-roupa Dá para colocar a mochila e a... E o traje junto, né? Para a gente ter uma ideia Isso aqui, ó Não, 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 não Não dá, não dá, não dá E a mochila vai estar aqui também, né? Cadê? Sei lá onde vai estar essa mochila Ah, você já viu já Como é que é a mochila, né? Mas onde que ela vai estar aqui? Se ganhar a gente pega ela, né? Cadê? Então, olha... Ai, caraca, mas isso aqui não combina mais, mano Isso aqui combina mais Sei lá onde está essa pega dessa mochila aqui, galera Aqui, ó Não, não, não Tá, essa daqui é legal, né? Beleza Tá, tá por aqui essa mochila maravilhosa aí, tá? Galera Vocês já viram aí como é que ela é, né? Vou sair daqui agora É... Então tá A gente já tem essas novidades Moto, acredito que não vai ter nenhuma, né? Vamos analisar aqui pra ver se tem alguma motoca Não Acabou de ter Ah, isso aqui, isso aqui Por mais aí Sei lá se dá pra... Se vem alguma moto nova aqui Vamos descer Tem um fantasma Não, moto Não, moto Parada 24 Parada Arte Parece Que não Beleza Antes da gente continuar, galera Primeiro deixa o seu like aí Beleza Se você não deixou no like no início do vídeo Beleza Essa é a chamada aí Pra você poder estar deixando o seu like agora Tá? E... O que que você achou Das skins aí, galera? O que que você achou? Eu vou mostrar ali agora, tá? Mas Tem um outro vídeo mostrando o trailer da gameplay aí Caso você não viu, tá, galera? Beleza Compostador do Norte Cada modelo maravilhoso, né? De pioneiro Tá Se tem alguma... Que é? Presente Pela renovação da assinatura premium Caminho do sobrevivente Ah, essa moto aqui? Eu não tenho atenção Tá Beleza, então, tá? Olha isso daí, galera É... Deixa eu sair aqui Vou pegar o print Mostrar pra vocês Faz eu ficar aqui Faz ela até a segunda Vai aqui Vamos agora aqui No print Do Mr. M Mr. M Play, catra Tá, eu mando isso aí Mais cedo Não sei como é que essa galera Eu não sei nem que canal é esse Não sei como que já tem isso Já tem isso Como que já pegou Isso aí no mínimo É um bonitinho manso, né? Tô dando as paradinhas aí Pra tá já com o evento aí Né, catra Olha aí, ó Então, agora eles mudaram Antigamente era 250 só, né? Agora eles mudaram Aqui é 400 Primeiração de cima Na moral Irrelevante Qualquer um dessa premiação Que eu não vou pegar Pra quem tá achando Que vai ser difícil aí Só se quiser pegar os outros itens Tá, catra Esse aqui, ó Porque isso daqui Ele vai te forçar A comprar alguma coisa Se for igual ao outro evento Então aí eu vou e compro Esse trem Esse pôster aqui Só por ter mesmo, né? É... Aqui Nessa loja aqui Eu vou pegar a mochila Beleza? Vou pegar a mochila E aqui embaixo Aqui eu vou pegar a skin Tá? Aí o que sobrar Eu pego o restante Tá, catra 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 roxa Controlador de voo O Hotfire Eu já tenho tantos Hotfire Tá, e... Drone, né? Agora o restante Aqui pra mim Tudo faz, ó Mas vai ser interessante Pra quem tá precisando De bateria E tudo mais Vou ver se eu faço Esse evento Na conta do Zero Porque lá eu tô montando O Tanca TV, né? Então pra quem tá montando O Tanca TV aí Pode ser uma ótima Alternativa Beleza? Deixa eu ver Se tem uma coisa No Facebook Pra gente poder Estar planejando Esse vídeo aí Beleza? Então eu entrei No Facebook Aqui realmente tem, tá? Vou estar utilizando Essa capa aqui Tá, galera? Meu pai amado Olha isso Vou até usar Essa capa aqui, tá? É... Pra mostrar aí Vamos traduzir Isso aqui Falando sobre A atualização aí Que saiu, tá? Sobre eventos A atualização De julho Tá disponível É o primeiro início Do evento, né? Unidade Dia... O quê? Dia 13 de julho? Vai ter mais eventos, tá? Dia 4 O primeiro Início do evento Ó, dia 4 de julho É o primeiro Início do evento Tradução aqui é maravilha Dia 13 de julho O primeiro início do evento Tem outro, né? Saiba mais O nosso... Aí clica aqui Cadra Informação Periper nova aqui, ó Ainda bem que eu entrei Na página do Facebook Pra gente Não, não, não Na página Agora o Google Tem o Google Tradutor aqui Extensão Ele... Agora tem um outro negócio Aqui Tá, tá, beleza Rituais Perigosos E caos No posto de gasolina Tá? Olá A todos Seus amigos Da comuna Estão buscando ajuda Tá Pegadores podem recorrer A certos membros Da comuna Para ativar Bônus Seguais Beleza O que no entanto Tomará o ritual O que ele gozo Se que ele já viu Tá Pode fornecer Uma cobertura De morteiro Ó Então ele tem Uma cobertura De morteiro Ali Que a gente já sabe Isso daí Não sei se vai ter tempo Né? O primeiro lançamento Do evento atualizado Está agendado Para 4 de julho No caso aqui Pra gente Dia 3 Para acessá-lo Você deve completar A missão Salvando sobreviventes Né? A gente já explicou Sobre essa missão O dono do posto Primeiro lançamento De O evento atualizado Está agendado Para o dia 13 Para participar Você precisa Completar a missão Da casa Do armeiro No capítulo Tiro poderoso Tá? Então esse daqui Que vai vir no dia 13 Tá? Corrigimos muitos punks E adicionamos Nossa senhora Muitos punks E adicionamos Um cronômetro Para a atualização Forçada do jogo De agora em diante Nunca mais Será uma surpresa Desagradável Pegar você Desprevenido Em um momento crucial Tá? A atualização É o primeiro passo Da revisão E a atualização Dos eventos Atuais do calendário Essa é a forma Modificada Da comunidade Né? E que agora Retornarão ao calendário E os eventos Eles vão voltar Então tá? Essa daqui É a nova atualização Muitos punks Que punks Foram esses Que foram corrigidos Né galera? Ixi Parei da ter medo Vamos testar isso aí Depois Tá bom? Então deixe aí nos comentários O vídeo ficou até Deixa eu colocar O vídeo ficou até longo Demais aí Mas foram bastantes Novidades aí Se você assistiu até aqui Deixe seu comentário Sobre o que você achou Tá? Não vai embora Com o likezão não Deixa o seu likezão aí Que ele é muito importante Para o desenvolvimento E crescimento do canal Valeu e fui! Deixe seu likezão 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 e fui! O que é isso?